Olá pessoal passando aqui para te fazer um convite para você visitar aí os nossos canais o principal deles é o canal mania de TV que a gente tá te mostrando aí onde a gente fala de várias vários assuntos entre eles sobre Android tecnologia tutoriais unbox e muito mais compartilhamento aí de informações do mundo tecnológico diariamente a gente tá postando o vídeo então a gente tá fazendo um convite aí para que você visite aí nas redes sociais no YouTube o nosso canal canal mania de TV e aproveite se inscreva lá eu tô passando um pouco dos envios que a gente fez recentemente a gente indica sobre filmes que tá preta em cartaz no cinema o produto de todas as naturezas então a gente espera você nos nossos canais mania de TV da box show de prêmios e canal tá ligado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti